De tudo que eu tenho acompanhado até agora, por exemplo, pesquisas, o Lula está na casa aí de 65%, podendo chegar aí, dependendo de algumas pesquisas, chega até 70%. A gente tira quase na votação do Haddad, no pleito passado. O Haddad foi mais ou menos isso aí, na casa aí de 70% dos votos válidos. E, no caso, o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, até onde eu tenho visto as pesquisas, e ultimamente eu tenho visto, aí na casa de 15%, por aí. Então, assim, o Piauí tem um histórico, não é? Se você for fazer uma análise de todas as pesquisas, é principalmente o reconhecimento da importância que foi o governo Lula para o Piauí.